Olá, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje estamos aqui para mais um vídeo, que é de react da música de Kunt, pra se ouvir em família, né? Estou um pouco longe da minha família, não dá pra me ouvir em família, mas vou assistir como vocês, que são minhas famílias, fechou? Então é isso, tamo junto e vamos pro vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Voz roca e sua pele suada, toda gozada Vai voltar com a roupa marrotada Sem calcinha e vestidinho da brada Deixou minha rola apaixonada Convide a lady pra entrar, trajada de Play up e defend, então para a trava de Balaclava, o mundo faz mais sentido com sua dança do ventre Ranaite acaba clássica como um flow do Kendrick Little girl Sabe aquela sua calcinha, vem a senk Little girl Sabe que quero te fuder, você vem a sete Uou, 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 já é a oitava vez que eu escuto Offset Ficam me perguntando quem sou Batman, cavaleiro das ervas Minha campainha toca de então Parça, deve ser as pernas Juliette escondendo a visão Gata, das suas pernas Piteira de vidro e marca de batom Palmas, eu me sinto nas trevas Canto sobre melhorar, só pioro Um teor de perigo é o que eu te imploro Se estiver no silêncio, escrevo algo sonoro Inspira saber que de hora em hora ela quer me dar o olho de oros Não, 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 papo reto, eu tava despreparado pra ela Mas quando ela chegou, mano, eu só olhei e falei Na humildade quer dar uma sentada Uma sentada Sabe que eu amo te ver sem trada Que eu amo Fumaça suave e você sem nada Atençoada Com um olhar provar o porquê de ser tão safada Vós rosa e sua pele suada Toda gozada Vai voltar com a roupa mal rodada Sem calcinha e vestidinho da brada Deixou minha rola apaixonada Convida a lady pra entrar Trajada de Cleopter e Fendi Então para a trava de Para a trava de Para a trava de Caralho Se essa música é pra ouvir em família Eu não sei qual que é que não é pra ouvir O que que é isso? Vamos comentar um pouco sobre esse som Tenho certeza que minha mãe adoraria ouvir essa música Não tem como, gente Achei muito da hora Mano, eu brisei muito nesse clipe, cara Porque tipo assim, é como se ele fosse um robô Que servisse pra servir a ela, né E ela só se divertia com ele quando queria Só que ele meio que tava gostando dela E ela não percebia Ela ficava com as outras pessoas Pegava o negão lá e Na frente dele E ela nem ligava pra ele Aí um dia ele foi levar um presente pra ele Viu ela com o negão lá no quadro Acabou tudo Acabou tudo O robô se apaixonou O bagulho ficou louco E eu curti pra caralho, mano No papo Esse clipe ficou muito foda Achei a letra bem diferente Tipo, tá ligado? Não esperava Me surpreendeu E é isso Gostei pra caramba Se você também gostou Deixa aqui nos comentários Se você não gostou Deixa aqui nos comentários também Deixa sua opinião aqui embaixo Lembrando aqui sempre de respeitar a opinião dos coleguinhas Entendeu? E é isso, trapinha Tamo junto demais Deixa muito, muito seu like Compartilha com os amigos E até o próximo vídeo do canal Ó E não esquece de deixar aqui nos comentários Os próximos vídeos Que vocês queiram que eu faça react Fechou? É isso, trapinha Tamo junto E até o próximo vídeo do canal